Olá amigos do canal PL, hoje na sessão Nostalgia vamos ver pessoas que foram enterradas dentro de veículos. Roda a vinheta! Todos nós, você que está vendo esse vídeo, nossa comunidade, amigos do canal PL, nós já gostamos de veículos, tanto antigos quanto novos, nutrimos uma paixão por automóveis de modo geral. Mas algumas pessoas levam isso a um patamar além, ultrapassam barreiras e levam isso realmente a um patamar mais elevado, que não é comum a maioria das pessoas. Pessoas que antes de falecerem deixaram registrado a sua vontade em vida de ser enterrada em seu próprio carro. O primeiro caso curioso do vídeo de hoje aconteceu em 8 de setembro do já distante ano de 2009. Em Saluda, Carolina do Sul nos Estados Unidos, um homem de 90 anos chamado Lonnie Holloway deixou muito claro que quando falecesse gostaria de ser enterrado dentro de seu xodó. Um Pontiac Catalina 1973 de cor verde. Eu já há algum tempo até vi algumas fotos no próprio Facebook com a legenda Olha lá o seu João sendo enterrado dentro do seu Opala. Pô, não tem nada a ver, o pessoal não sabe nem identificar que esse carro é um carro americano. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Isso aconteceu lá e já há 12 anos. Essa vontade dele surgiu dois anos antes, quando a sua esposa faleceu. A partir dali ele tomou essa decisão, que foi até bem aceita pela família, apesar da estranheza. Até funcionários da empresa funerária que realizou o velório e o enterro disseram que em mais de 30 anos de atuação no mercado nunca viram algo parecido. Lonnie foi colocado sentado no banco do motorista do seu Pontiac e também dentro do carro foram colocadas as suas armas. O carro foi colocado numa vala, onde foi concretado e devidamente lacrado para que tanto o carro quanto as armas não pudessem ser furtados aí durante a noite. O segundo caso aconteceu lá na China, na província de Shanxi. É isso mesmo, Shanxi. Em 2015. Lá existe até uma certa tradição de ser enterrado com bens materiais. E no caso desse homem, o carro representava o máximo que ele havia conquistado em sua vida. E assim foi feito, ele foi enterrado dentro do carro numa espécie de túnel. O carro foi colocado dentro desse mini túnel aí, com enormes coroas de flores em sua homenagem. Também na China, no ano de 2018, onde um homem também deixou em seu próprio testamento que não precisava de um caixão para ser enterrado. Mas nada mais, nada menos que o seu Hyundai Sonata, já de uma geração mais antiga, só precisava disso para adentrar em seu descanso eterno. E assim foi feito pela família. Ele foi colocado dentro do carro, onde foi também enterrado. E o caso mais recente aconteceu no sul da África, onde um homem chamado Sheked Pitsu, cada nome, não? Que era um político e empresário da região. Uns dois anos antes de falecer, ele havia comprado uma Mercedes e já naquele momento disse que gostaria de ser enterrado dentro dela. Ele realmente tinha uma paixão muito grande por carros em geral. Dizia que havia passado a maior parte de sua vida convivendo com automóveis. Parece eu, né? E que gostaria que a sua última morada fosse, a sua recente aquisição, uma Mercedes branca. A filha dele disse em reportagem que ele, no passado, tinha chegado até a ter uma frota de carros da Mercedes. Ele era fã da marca. Mas por causa de problemas financeiros, ao longo do tempo, teve que se desfazer de todas elas. E há cerca de dois anos atrás, ele comprou uma Mercedes já mais antiguinha. Só que, infelizmente, depois de um tempo, ela acabou apresentando problemas e acabou ficando encostada. Mesmo assim, ele passava boa parte do tempo sentado no cockpit da sua Mercedes. E manifestava, realmente, o seu desejo que sua última morada fosse a bordo de sua última Mercedes, de cor branca. E não é só homem, não, que é apegado aos automóveis. No ano de 1998, em Tiverton, Massachusetts, nos Estados Unidos, Rosi Martin, que faleceu aos 84 anos, tinha um desejo que já havia deixado muito claro a familiares e amigos. De que não seria enterrada sem o seu Chevrolet Courvert 1962. É legal esse carro, porque ele é um Chevrolet refrigerado a ar. Para que isso fosse realizado, uma oficina da cidade teve que fazer algumas adaptações no carro para que o caixão coubesse dentro do veículo. Após as modificações, o último desejo de Rosi foi realizado. Esse negócio de enterrar carro não é de hoje. Além de diversos carros encontrados enterrados anos depois, por diversos motivos mais variados, em 2013, o empresário e magnata Chiquinho Scarpa anunciou que enterraria o seu Bentley no quintal da sua mansão. E até chamou a imprensa para cobrir o velório do carro. Mas, na verdade, até chegou a ser feito realmente o buraco onde o carro seria enterrado. Toda reunida. Olha ali as pessoas ali. Olha as pessoas vindo. Para, para, para. Olha. Vou parar com esse ferro. Eu vou convidar vocês todos a entrarem em minha casa. Acompanha o Chevrolet. Mas, na verdade, isso era um chamativo para uma campanha de doação de órgãos, que enfatizava, associava o fato de enterrar um bem tão precioso como o carro. É um comparativo ali com pessoas que podem, após falecer, ainda doar órgãos para outras pessoas que precisam, acabam sendo enterradas sem doar esses órgãos. Essa era a proposta do suposto enterro daquele carro que já faz oito anos, nem parece, né? Além de pessoas que foram, de fato, enterradas, tivemos algumas que foram veladas dentro também de veículos. Ou em cima, como é o caso desse homem, que foi velado em cima de sua moto. Isso aconteceu em Porto Rico, onde o jovem David Morales, de apenas 22 anos, acabou sendo, infelizmente, baleado e não resistiu aos ferimentos. Ele foi, o seu corpo foi embalsamado e colocado em cima de sua moto CBR 600, que ele havia ganhado de um tio recentemente. O corpo dele foi embalsamado e ele foi colocado em cima da moto onde foi realizado o velório. Após o velório, aí sim, ele foi enterrado de forma tradicional. David gostava muito de motos e foi velado junto com uma e usando suas roupas preferidas. A homenagem foi ideia de parentes e amigos. E olha só também esse caso que é curioso. Também em Porto Rico, o taxista Vitor Pérez Cardona passou a maior parte da vida dirigindo seu táxi. E após o seu falecimento, a família achou de que seu velório devia ser realizado como uma forma de simbolizar uma última corrida. O corpo dele foi embalsamado também e colocado sentado no banco do motorista com as mãos no volante do seu Toyota Corolla, que ele usava como táxi. A gente olhando ele ali, dá a impressão até que ele está vivo realmente, né? É o mesmo caso também do David lá, que foi velado também em cima da moto. O enterro foi realizado no dia seguinte. O corpo ficou ali por um dia, né? Para que o velório fosse realizado. Agora olha só esse caso estranho realmente. Um homem na Nigéria resolveu enterrar o pai dentro também de um carro. Só que era um carro de luxo, uma BMW. E detalhe, esse carro não era do pai. Ele comprou esse carro zero pra fazer realmente o enterro. Imagina só, o cara chegou na condicionária, eu quero comprar essa BMW aqui. O vendedor, pô, que legal, você vai curtir esse carro? Eu não vou curtir nada não. Eu tô levando esse carro pro enterro, hein? Como assim, enterro? É que meu pai, ele queria ser enterrado dentro do carro. E foi isso que aconteceu mesmo. Só que isso causou polêmica, porque o enterro foi feito numa comunidade pobre lá da Nigéria. E depois que ganhou repercussão esse fato, teve até piada. Gente comentando, perguntando se o carro tinha sido enterrado ligado, com o ar condicionado ligado, porque ele ia ser muito quente lá embaixo. Enfim, realmente foi uma polêmica, porque um carro desse é mais de 300 mil reais. E lá também é um carro caro. E o cara comprou esse carro, obviamente é um cara muito rico. Comprou esse carro único e exclusivamente pra enterrar o pai. É uma BMW de luxo. Enfim, o ser humano tem dessas coisas, dessas maluquices, vontades inusitadas e curiosas. E nós trazemos isso pra você aqui no canal PL. Por isso, peço que você se inscreva no canal se não for inscrito e dê o joinha em nosso vídeo. Nos ajuda a trazer novas histórias curiosas pra vocês aqui no canal PL. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau! 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 Tchau!